E aí E aí E aí E aí E aí A gente chega pula É porque tinha só duas Aí agora chegaram as outras Olha Dar que esse pirrô Tinha aqui dá para nós levar Olha Dar que esse pirrô Tinha aqui ó Tá ali ele ó Bé É só humildinho aqui Que é macho Cadê tua mãe cadê Mé Mé o que macho Dez Pode até Não é assim não Acrediante a gente tava com roupa E aí E aí Olha E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí